O que nós achamos de Thor, Amor e Trovão? A Band estaria trabalhando em Destiny Mobile. A Ubisoft anunciou duas conferências ainda esse ano e os jogos de julho do Xbox Game Pass. Oi, eu sou a Marinetti e esse daqui é o nosso Day of Peace. Mês novo e uma nova leva de jogos chegando ao Xbox Game Pass. Essa semana já chegou Far Cry 5 e a gente ficou sabendo que também tem novos jogos pra chegar no serviço de assinatura da Microsoft. Outros jogos que chegam ao serviço em breve são Last Call, BBS, Escape Academy, Power Watch, Simulator e muito mais. Há ainda alguns retornos ao serviço, como Yakuza 0 e Kiwami Kiwami 2, que foram removidos do Game Pass em dezembro de 2021. No entanto, vale lembrar que essa é apenas a primeira leva de títulos do Game Pass pro mês e que você ainda pode esperar mais anúncios da segunda metade de julho. E pra saber tudo em primeira mão, você já sabe, é só continuar acompanhando o Gênio Brasil. Segundo um novo relato, a Band estaria trabalhando em um novo jogo mobile shooter de primeira pessoa da franquia Destiny. Conforme noticiado pelo The Game Post, a desenvolvedora adquirida pela Playstation tem uma parceria com a empresa chinesa NetEasy pra produção do jogo. Um funcionário da NetEasy teria feito uma publicação do LinkedIn dizendo que trabalhou com a Band pra desenvolver um game mobile FPS ainda não anunciado. A informação também foi confirmada por uma fonte anônima familiar com os planos de desenvolvimento e não terá conexão com Destiny 2. Mas sim, será um título à parte da franquia. A desenvolvedora ainda não confirmou nada. E sabemos muito pouco sobre o que a Band estaria fazendo além do conteúdo de Destiny 2, que foi lançado há quase 5 anos. A empresa tem pelo menos uma nova propriedade intelectual de desenvolvimento que será um game multiplayer focado em personagens com humor e elementos de RPG. Mas não há outras informações compartilhadas. Seria Thor, Amor e Trovão o melhor filme do MCU? Ou o melhor filme de Thor já feito? A gente aqui do Gene Brasil já assistiu ao filme e a gente vai te contar agora o que nós achamos. Diferente dos filmes anteriores do MCU, cobertos de teorias complexas e histórias interligadas, Thor, Amor e Trovão traz de volta a leveza de um filme de herói despretensioso. Como quase que uma paródia. Não é preciso ter visto todos os filmes anteriores para entender a mensagem principal desse. E isso é magnífico. Para derrotar o poderoso inimigo, o Devil Trovão conta com a ajuda de personagens já conhecidos, junto de outros novos. O time inclui Guardiões da Galáxia, a ex-namorada de Thor, Jenny Foster, só que agora na forma poderosa Thor, Rei Valkyria e Korn. E com menção honrosa ao grupo destemido das crianças da nova Asgard. Thor, Amor e Trovão transmite no Honga a mesma sensação do título. Um misto de leveza com caos impecável. Uma trilha sonora pesada, um vilão extremamente bem construído, personagens marcantes e humor na medida certa. O quarto longa do Deus do Trovão é um presente para os antigos fãs da Marno, que sentiam falta de uma narrativa independente e muito divertida, a parte das enormes e complexas questões do MCU. A Ubisoft não anunciou apenas uma, mas sim duas conferências ainda esse ano. Uma vai rolar em julho e a outra logo após, em setembro, sendo que uma delas é só focada em Scunemones. Anunciado por meio de uma publicação nas redes sociais, a Ubisoft revelou que fará uma live focada no jogo de piratas no dia 7 de julho. E um Ubisoft Forward mais amplo e com diversos títulos da empresa no dia 10 de setembro. No site oficial, a Ubisoft promete que a apresentação desse Scunemones mostrará uma perspectiva aprofundada do jogo multiplayer de piratas inspirado no Oceano Índico durante a Era de Ouro da Pirataria. Quanto à Ubisoft Forward, a empresa cita que revelará atualizações e notícias sobre múltiplos games e projetos das equipes da Ubisoft em todo o mundo. E aí, será que teremos novidades de Beyond Green Evil? Ou talvez um novo Splinter Cell? Quem sabe um novo Assassin's Creed? Qual é o seu palpite? E o nosso Danefix fica por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho e de deixar aquele comentário maneiro pra gente ter leitura de comentários amanhã, viu? Um beijo e até! Pega fogo, cabarela!